Olá, nossa parada de hoje é aqui no Ruma, Museu Municipal de Arte que integra o Portão Cultural aqui em Curitiba. Começa agora o Identidade Paraná. Seja bem-vindo! Nosso cenário de hoje é o Museu Municipal de Arte de Curitiba. Inaugurado em 5 de maio de 1988, ele tem o objetivo de preservar, conservar, guardar e divulgar o acervo de arte do município, reunindo aproximadamente 3.800 obras. Em 2000, o acervo foi enriquecido com 94 obras de 12 artistas paranaenses, que enfatizaram a fase contemporânea nos anos 80 e 90, período no qual a produção do Paraná obteve reconhecimento nacional. Aqui no Muma você encontra a sala Célia Neves Lazzarotto, que abriga a exposição permanente intitulada Coleção Célia e Poti Lazzarotto com obras do casal. E hoje abre as portas para exposições da Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba. E o Muma recebe em mais duas salas exposições temporárias. É mais um espaço cultural aqui da capital paranaense que merece ser visitado. Vale a pena conhecer! O programa de hoje começa falando da nova montagem do Grupo Rumo de Cultura. A peça People vs People está em cartaz e com temporada gratuita. E traz também reflexões sobre as pequenas manipulações do dia a dia. Veja só! Mas você está na cabeça do presidente durante todo o que a gente não vai ter contido. People vs People, pessoa contra pessoa, pessoas contra pessoas, na verdade é uma brincadeira que a gente faz com uma escrita de tribunal mesmo. Quando um julgado está diante da plateia para efetivamente ser julgado, um réu. Eu gostaria de saber qual crime foi cometido e com base em que ele faz essas alegações. Olha, eu te expliquei inúmeras vezes que todo esse mal entendido aconteceu por conta de uma pequena etiqueta. Há alguma dúvida sobre o crime? Tenho! Qual crime? O crime que foi cometido por mim! Não há dúvida! People vs People é dividido em dois atos e ele num primeiro momento estabelece uma realidade possível para o espectador, uma realidade que vai se tornando concreta em forma de uma entrevista muito coloquial e que aos poucos vai se transformando num inquérito e quando você vê você está no meio de um julgamento. No People vs People a gente tem referências na pesquisa de alguns outros ícones, Wendy Warwell, Paul McCartney e assim vai, são algumas referências. E a gente estabelece esse projeto de quatro peças em comum. Essa é a segunda peça dessa quadrilogia. É uma peça onde o discurso é realmente o protagonista da ação. Porque a gente trabalhou no sentido de usar grandes discursos de variadas pessoas e descontextualizar esses discursos para que o texto, enfim, para que a malha textual se formasse. Então, na verdade, quem está em cena protagonizando a ação é o discurso e eu e o Diego damos voz a esse discurso. Então, quem vier ao teatro vai ver dois personagens, vai ver uma ação que é uma entrevista que gradativamente se transforma num julgamento. Os seus direitos constitucionais têm de ser preservados. O seu direito constitucional lhe dá o direito de não se auto-intriminar, falar ou não falar. O que não impede que eu pergunte, mesmo que não haja resposta. Aos poucos, no decorrer da peça, enquanto essa realidade se transforma, o espectador é pego numa surpresa de uma entrevista aparentemente comum, coloquial. A gente poderia pensar que a plateia também são as pessoas que vieram julgar essa ação. Nossa expectativa é provocar, é tocar, mover a plateia, sim. Eu acho que os espectadores vão sair daqui se questionando sobre as nossas realidades e manipulações visíveis e invisíveis que nos rodeiam. E eu acho que traz um grande e forte questionamento atual sobre tudo que nos cerca. acho que quem vier assistir vai sair um pouquinho mexido e refletindo sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso momento presente. Como uma peça contemporânea feita nos tempos atuais, ela representa basicamente tudo o que tem no teatro, tudo o que poderia ser um gênero de teatro, porque, na verdade, ela vai se imbricando e vai produzindo sensações no público. O público que vier nos encontrar aqui no teatro vai poder passar por diversas sensações acompanhando o trabalho. Vamos para um breve intervalo, mas antes, confira as nossas dicas culturais. A música sertaneja vai invadir terra rica até domingo com a Expo Terra. Entre as apresentações estão os shows de Pedro Henrique e Fernando, Maiara e Maraíza e Bruno e Barreto. Para saber mais, a programação completa está no site do Ingresso Nacional. No sábado, a pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, vai virar palco do rock nacional com o Prime Rock Brasil. Em sua segunda edição, o festival promete agitar a capital paranaense com bandas como Skank, Jota Quest, Capital Inicial e muito mais. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Disque Ingressos. O Teatro Guaíra recebe neste fim de semana duas grandes apresentações. De sexta a domingo, o Balé Teatro Guaíra entra em cena para apresentar o espetáculo Lago dos Cisnes. E no domingo, quem se apresenta é a Orquestra Sinfônica do Paraná. Para mais informações, acesse o site do Teatro. Nesta sexta e sábado, a cantora Rosiane Santos lança seu primeiro álbum, Fronteiriça, na Alfa e Ataria, em Curitiba. Ao todo, dez músicas da cantora, em parceria com amigos, compõem o disco. Os ingressos custam R$ 30,00 a inteira e R$ 15,50. E podem ser adquiridos uma hora antes do evento. Estamos de volta com Identidade Paraná. Agora a gente vai direto para o quadro Compartilha. Bom, a minha dica de livro é um livro que se chama Lutar é Crime, de uma escritora pernambucana, que se chama Bel Puan. Que é maravilhosa, eu conheci ela pelo Isla das Mina, de Pernambuco. Nesse livro, a Bel escreve poemas que falam sobre racismo, sobre feminismo, sobre causas importantes. E ela fala de uma maneira muito poderosa e forte. Então, essa é a indicação. Eu gosto muito de Morretes. Morei um tempo em Morretes, tenho Morretes no meu coração. Então, acho que ali a Serra da Graciosa é o meu lugar de aterramento. E um filme brasileiro é Que Horas Ela Volta. Eu fiquei muito mexida quando eu vi esse filme. Achei ele também muito importante e muito sensível. Você imagina, meu amor? Você puxa. Você praticamente está família, né? Conhecido pelo polo gastronômico e turístico de Curitiba, o bairro Santa Felicidade, que é formado há mais de 140 anos por imigrantes italianos, tem a sua história contada agora nas telonas. Uma pesquisa da década de 1950 foi o ponto de partida do documentário. Na época, uma professora da Universidade Federal do Paraná e o cineasta tcheco Vladimir Kozak registraram o trabalho de artesãos, agricultores e produtores de vinho de Santa Felicidade, que naquele período era uma colônia distante do centro de Curitiba. Quase sete décadas depois, o diretor Otávio Zunka saiu à procura dos mesmos personagens para fazer a ligação entre o passado e o presente do bairro. Esses temas são colocados no documentário com registros etnográficos contemporâneos, ou seja, a gente foi filmar a produção de vinho de algumas das pequenas vinícolas, das pequenas adegas que nós temos no bairro. Então, passamos um período filmando isso, entrevistamos pessoas que lidam com o vinho, famílias que, enfim, fizeram do vinho parte dos seus negócios para além do que se fazia lá nos anos 50, na época que a professora veio para cá, que era basicamente o vinho para o gasto, cada família tinha a sua produção própria de vinho. Então, filmamos esses registros do presente e também utilizamos o material de arquivo em que os participantes, enfim, alguns, inclusive, participantes daquela pesquisa lá dos anos 50, veem esses filmes, alguns viram os filmes pela primeira vez, então veem esses filmes, identificam elementos ali, explicam um pouco, então o material de arquivo está muito presente no documentário. O documentário Itálicos é composto por quatro partes, a fabricação do vinho vendido no bairro, o trabalho na cestaria e objetos de vime e a gastronomia, em especial a produção de polenta. Polenta é um elemento cultural muito forte também, a professora Altiva já identificava essa referência lá nos anos 50, e no bairro ela se tornou muito célebre porque foi incorporada ao universo dos restaurantes, que ali a partir dos anos 40, 50, começam a oferecer, em função do surgimento da estrada do CERN, que atravessa o bairro, que é a atual Manoel Ribas, começou a demandar alimentação para os motoristas, para os caminhoneiros que por aqui passavam, a polenta foi incorporada aos restaurantes e se tornou uma grande referência do bairro, tanto no universo dos restaurantes, quanto no universo das festas populares, que é o que a gente registra, a festa da uva, a festa do vinho e da polenta no meio do ano, e assim por diante. Foram necessários dois anos para a captação e edição do documentário de 55 minutos, um registro histórico da transformação de uma das regiões mais charmosas importantes para o turismo da capital. A gente encontra ainda, ainda temos algumas pequenas chacras, ainda temos a presença do vime, do vinho, até dos ferreiros, da polenta no bairro, então esses elementos ainda existem, resistem, então a gente tem os restaurantes como uma força de atração, tanto do público turista de fora da cidade, quanto do curitibano, que acorre ao bairro para comer a polentinha frita, para se alimentar nos restaurantes do bairro, mas como outros pesquisadores apontaram, seria importante que se valorizasse essas referências culturais, trouxesse até mesmo elas para o público em geral de uma forma mais evidente, seja através da criação de um museu, seja através de um circuito cultural dentro do bairro, isso certamente ajudaria que essas manifestações pudessem ser fortalecidas. Em 85 anos de história, Londrina se tornou uma das mais prósperas e também uma das mais importantes cidades do Paraná. O principal museu da cidade guarda a memória dessa transformação através de réplicas de construções e também de objetos antigos. A antiga estação ferroviária dos anos 50, hoje abriga o maior museu do norte do Paraná, que veio para cá na década de 1980. O imóvel da prefeitura é administrado pela Universidade Estadual do Paraná e reconta, com a ajuda de objetos e fotos, o passado de uma das principais cidades do Estado. Aqui no Museu Histórico de Londrina, nós guardamos a história de Londrina, desde não só de Londrina, mas de todo o norte do Paraná. O primeiro nome do museu aqui foi Museu Histórico Geográfico do norte do Paraná e hoje atualmente é o Museu Histórico de Londrina. Aqui abrigamos toda a história de Londrina, desde os indígenas até a derrubada das matas, os ranços de palmito, o primeiro estabelecimento comercial, surgimento das profissões, até o tempo, o auge do café. Então explica como nasceu a cidade, toda a transformação ocorrida, o espaço geográfico e econômico, até os dias atuais. Nós fomos procurados durante o ano por mais de 300, 350 escolas que passam por aqui. Elas agendam, são escolas da cidade e da região, ou de cidades mais distantes também, que trazem os alunos para conhecer o Museu Histórico, para conhecer a exposição, mas também para conhecer o museu como um todo. Foi em 1929 que a Companhia de Terras do Paraná, uma empresa privada, deu início ao loteamento de áreas desta região, onde mais tarde se formaria a cidade. As primeiras casas foram erguidas com toras de palmitos, uma das muitas lições aprendidas com as tribos Caigang, Guarani e Xetá presentes aqui. Para a sobrevivência desses homens, mesmo esses imigrantes, eles aprenderam com as próprias tribos indígenas maneiras de sobrevivência, de como produzir essas casas, de como se proteger dos animais que aqui habitavam. Antigamente existia bastante onça pintada aqui no norte do Paraná, mas por causa justamente desse processo de reocupação das terras, os animais foram sendo afastados por causa das derrubadas da mata. Então nós temos esses imigrantes, esses homens que fizeram parte da companhia, aprendendo a lidar com esses animais através do uso de arco e flecha, tanto que nós temos elementos aqui dentro do rancho de palmito. Planejada para comportar 30 mil habitantes nas áreas urbana e rural, Londrina tem hoje mais de 600 mil moradores. O desenvolvimento acelerado foi impulsionado pela vocação agrícola. Então a fertilidade da terra, o café e também o período das guerras, que de 1939 a 1945 nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, e as pessoas imigrantes, assim que chegavam no país, fugindo das perseguições políticas, religiosas, fugindo da própria guerra com a família, eles chegavam no porto, para onde nós vamos? Vamos para o norte do Paraná, as fazendas produtivas, o café. E aí então Londrina foi formada por 32 etnias diferentes, 32 raças, né? Italianos, japoneses, americanos, espanhóis, portugueses. No segundo andar, funcionam duas áreas essenciais para a memória da cidade. São esta biblioteca com mais de 2 mil títulos e o setor de imagem e som, com quase um milhão de fotografias que recontam a história da cidade desde a fundação em 1934. Aqui ficam disponíveis livros, documentos e jornais históricos. As imagens de vídeo e foto ficam guardadas numa sala com temperatura e umidade controladas. Cuidado essencial na preservação destes materiais únicos. Londrina foi uma cidade muito fotografada desde o começo. Não só para a gente conseguir registrar os grandes feitos desses homens, mas também para conseguir fazer propaganda, para que as pessoas que moravam em outros países, através dessas fotografias, viessem para cá. Construída por povos de diferentes origens, que encontraram na terra roxa o sustento, Londrina é resultado da determinação e do trabalho de gerações de famílias brasileiras e estrangeiras. Agora vamos para um breve intervalo, mas já voltamos. Fique com a gente! Estamos de volta com Identidade Paraná, hoje, aqui no Muma. Você vai conhecer obras a céu aberto, que tem conquistado e chamado a atenção dos curitibanos. O artista Marcelo Diamante transformou muros em enormes telas ao ar livre. Veja só! Quem passa pela Praça Ayrton Senna, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, se depara com um mural pintado em homenagem ao piloto. A obra é do artista Marcelo Diamante. A questão de pintar o Ayrton Senna, ele trouxe uma memória de infância, quando todo domingo eu passava com meu pai assistindo as corridas, e não só pelo esportista também, né? Pelo legado que ele deixou. Para mim, foi algo especial pintar o Ayrton Senna. Trouxe toda aquela referência de criança, sabe? Este é apenas um pedacinho da obra do artista, que pintou ao lado da praça um muro de 144 metros de comprimento. A área é de uma empresa que contratou Marcelo para o trabalho. Os painéis são inspirados nos animais da Mata Atlântica e nas tribos indígenas da região sul do país. As cores e o realismo das figuras impressionam os moradores, como o Giovanni, que passa todos os dias pelo local e acompanhou o trabalho do artista. Deixou espaço melhor, né? Para quem passa ali, vê uma arte dessa, igual o Ayrton Senna, que é um ídolo, né? Achei muito legal, achei muito legal. Troquei uma ideia com ele. Espaço muito legal. Deixou a cidade mais bonita. E é essa interação com as pessoas que transformou a arte de rua na paixão de Marcelo. Depois de muitos anos à frente de um estúdio de tatuagem, ele resolveu se dedicar apenas ao trabalho externo. Me traz, tipo, uma paz, porque é a sensibilidade, é toda a atmosfera disso aqui, ó. É o carro passando, é o cara da bicicleta, é o cachorro que passa todo dia, é a senhora que passa e traz um bolinho e conversa com você. Então, toda essa atmosfera da rua, essa energia positiva, isso não dá um... É algo, não sei como explicar, mas é algo formidável, assim. É muito bom trabalhar na rua. O trabalho do Marcelo já se espalhou por vários lugares de Curitiba e região metropolitana. Aqui no Jardim Botânico, um dos pontos turísticos mais famosos da capital, depois de fotografar lá dentro, o visitante aponta a câmera do celular para o outro lado da rua, onde o mural inspira o amor. O desenho do Beijo, de Charlie Chaplin, é um dos mais conhecidos do artista, que recebe elogios o tempo todo. O Jardim Botânico tem todo aquele ar de romantismo, né, da pessoa ir passear com a namorada, e eu pintei ele ali, para a pessoa, quando passar com a namorada ali, olhar para a gata assim, falar assim, vou dar um beijo na minha gata, ou passar com o pai ou com a mãe, vou dar um abraço no meu pai, vou dar um beijo na minha mãe, vou dar um abraço no meu filho. É isso que eu quis trazer naquele Charlie Chaplin lá, a referência para tocar a galera, sabe? Esta família de Belém do Pará conversou com a gente e mostrou que a ideia do artista funcionou e bem. Inspirou, é. Achei bonito, né, achei lindo, né, achei bonito. Aí nós estávamos aqui, né, minha filha também, aí falou, nós batemos uma foto, aí ela viu aquele beijo, aí ela disse, papai, beija a mamãe, vai ver como é que fica. Aí nós tiramos, aí, né, deu certo, eu acho. Foi a foto, chamou a atenção, aí quisemos fazer igual. Parabéns, artista. Que tal dar boas gargalhadas? O Circo Zanchettine está em cartaz durante todo esse mês de dezembro no Parque Barigui. Viver sob uma tenda é como estar em casa para os integrantes deste circo. Eu nasci no circo, nasci numa barraca de circo, como a maioria dos meus irmãos, nasceu numa barraca de circo. Então aqui corre sangue a serragem nas veias, como diz o ditado, né. E eu comecei muito cedo também, eu sempre fui um palhacinho, entrei, eu me lembro que eu era nenê na peça da O Direito de Nascer. Então eu comecei muito cedo, a gente vai trabalhando com os irmãos, né, com a mãe, com o pai, a gente vai pegando carinho pela tradição do circo. A nossa vida, todos nós, eu e meus, nós somos em dez irmãos, nascemos e se criamos no circo. Nossos avós já eram de circo. Minha avó Célia Cabral Salgueiro entrou no circo e criou seus filhos todos no picadeiro. E os ensinamentos da nossa mãe nos trouxeram até hoje, né, com números variados de circo, de solo, acrobacias de ar também, trapézios, essas coisas, tudo aprendemos com nossa mãe e nosso pai. A trupe com 32 pessoas viaja com as famílias, maridos, esposas, filhos e netos, parceiros na vida e no picadeiro. Com 21 anos, a gente casou e eu vim morar no circo. Eu morava na cidade e vim morar no circo. E no circo a gente vai aprendendo. E o que eu mais me identifiquei foi, pelo picadeiro, ser palhaça. E eu faço a palhacinha Magali, que a gente apresenta todos os dias com o carro maluco, que a criançada gosta muito. Temos trapézistas voadores, o clássico trapézio voador. Temos força capilar, o número da boneca, os monociclos, faixas acrobáticas, duble trapézio americano, que também é um grande clássico. Temos engolidores de fogo. E o Globo da Morte é a grande atração também para finalizar o espetáculo. Mas temos uma grande vantagem, porque temos 36 apresentações diferentes. E a cada espetáculo vamos modificando algumas. Isso faz o público retornar sempre ao nosso circo. Todos os números feitos aqui são criados para encantar o público atual, mas sem perder os laços com o passado. Por isso, o Zanquetini é referência no Brasil como um circo tradicional. Um circo tradicional, ele é daquele palhaço, da cara pintada, bocudo, com a boquinha pequena. Aquele palhaço que treme o nariz, que leva um susto, ergue a peruca, fica assustado. O circo tradicional é aquele do salto acrobático. O acrobata vem, dá o salto com o pirueta, o trapezista voando no ar. E geralmente é uma família. É uma família. O circo tradicional é a família. São os avós, o pai, os irmãos. É uma comunidade familiar. Entrando dentro da cidade. É uma comunidade cheia de alegria entrando na cidade. O circo tradicional é isso, é da pipoca, é da maçã do amor. É uma palavra só. É a continuidade. Continuidade. De pai para filho. E quando eu tinha já 12, 13 anos, já chegou o Globo da Morte no nosso circo. Já foi uma oportunidade única para mim. E entrei, comecei a ensaiar e já rodava horizontal, fazia horizontal, rodava sozinha. Entrava nas matinês. Já comecei a me familiarizar dentro do Globo. Aí o meu irmão Márcio fazia o Globo sozinho. Só ele nos espetáculos. Ele me disse, Márcia, você entra comigo e vamos fazer uma parceria bonita aqui dentro. Eu te ensino e vai embora. E comecei com ele e nunca mais parei. E hoje já faço 30 anos de Globo da Morte. Hoje já com cinco motos. Curitiba é passagem obrigatória para o grupo, que faz deste espaço um lugar mágico, onde crianças e adultos possam se esquecer do mundo lá fora e mergulhar num universo de sonhos onde o impossível parece não existir. E agora a última dica do Identidade. Nesse fim de semana acontece o Nundiaquara Jazz Festival, um dos maiores encontros de música instrumental do Paraná. Em sua terceira edição, além da programação musical, acontece também oficinas de música e concurso cultural. Programe-se! O Identidade Paraná se despede por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quer rever alguma reportagem, é só acessar no canal do YouTube TV Paraná Turismo. Eu espero você no próximo Identidade Paraná. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho